Aleluia! Diretamente da terra de Pernambuco Maicon Tocha Eita glória a Deus! A caminho de casa no Valdejabó que o anjo desceu A batalha agravada pela Maidugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não morta e solta Memestrando em perigo em meio a batalha a vitória me dá A caminho de casa no Valdejabó que o anjo desceu A batalha agravada pela Maidugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não morta e solta Memestrando em perigo em meio a batalha a vitória me dá Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra caça quando tu me abençoar Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra caça quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Anjo que desce fica por aqui Pronto me abençoar Vou deixar você subir A caminho de casa no Valdejabó que o anjo desce Agarrado no anjo vencendo a guerra não morta e solta Memestrando em perigo em meio a batalha a vitória me dá A caminho de casa no Valdejabó que o anjo desceu A batalha agravada pela Maidugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não morta e solta Memestrando em perigo em meio a batalha a vitória me dá Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra caça quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Anjo que desce não vou te soltar Anjo que desce 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 Desse comandou Ele disse é pra pelejar é pra pelejar Desse comando é pra pelejar é pra pelejar O top-ấp Gasul Desse comando Ele disse é pra pelejar É Mas a glória É pra pelejar Glória Glória Vem Vem Vai Jesus, eu te chamei pra esse corpo Eu disse é pra beleza Pela tua casa, pela tua família Vai beleza, vai beleza, vai beleza Vai beleza, vai beleza, vai beleza Vai beleza, 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 beleza Beleza, 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 beleza Tá mexendo o comando do céu aí, ó Tá trabalhando, tá? Tá trabalhando, tá? Tá trabalhando, tá? Tá trabalhando, trabalhando Lá dentro do teu lar Olha esse varão de autoridade lá Tá trabalhando, tá? Tá trabalhando, tá? Tá trabalhando, trabalhando Lá dentro do teu lar Olha esse varão de autoridade no teu lar Olha esse varão de autoridade Autoridade, autoridade Autoridade, autoridade E tá descendo e tá descendo E tá descendo e tá descendo Deixa que desceu, 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 desceu